30 anos dedicados ao segmento de cabelo e estética. Essa é a história da AvantiGarde que a gente apresenta pra você agora. Tudo começou com o sonho da empresária de Tinha na sala de casa, onde foi o seu primeiro salão. Depois vieram as mais de 20 certificações internacionais na área de beleza. Conhecimento e experiência que pôde passar para os seus profissionais e também para o seu filho, o William, que além de administrar o salão, seguiu os mesmos passos da mãe e hoje é reconhecido como um excelente profissional. Eu comecei a pentear vizinhas e amigas e assim foi. Até que tomei gosto pela coisa, fiz um curso em São Paulo, abri meu salão que era no fundo da minha casa. De lá só foi subindo, né? Aí peguei, abri um outro salão que fiquei há 15 anos, aí eu comecei a construir esse prédio. Eu me formei nas melhores academias da Europa, nos Estados Unidos, na Academia Tony Gave, da OssamSum, Jack DeSantis, né? E sempre reciclando pra melhor informação pros clientes, né? Sempre buscando tecnologia melhor, produtos melhores, né? Pra você poder desenvolver. Eu acho importante a gente buscar sempre o melhor pro nosso cliente, né? O Avanti Garde é um salão spa que oferece todos os serviços de beleza, incluindo estética facial e corporal, dia especial da noiva e as principais tendências em cortes e colorações. É um day spa, tanto para homem como para as mulheres, né? Aquele que quer vir curtir um dia de beleza é aqui mesmo, encontra tudo. Com técnicas trazidas da Europa, Estados Unidos e Argentina, a equipe de profissionais está sempre atualizada, oferecendo a melhor qualidade em produtos e serviços para todos os clientes. Os profissionais, eu exijo muito que eles façam reciclagem. Aí, as firmas que nós trabalhamos, eles até oferecem pra gente dentro do meu próprio salão, mandam profissionais pra reciclar eles. E os projetos não param por aqui. A Ditinha nos confessou que tem planos para um futuro próximo, que é levar o conceito e qualidade do Avanti Garde para os clientes de São Paulo, capital. A diferença do Avanti Garde é assim, que a gente trata, como eu te disse, as pessoas que vêm do Fusquinha e BMW são tratadas iguais. Isso eu acho que é um diferencial bacana do Avanti Garde, viu? Tanto de mim, como do meu filho, como dos nossos profissionais. Agora a gente tem um sonho, um projeto da família, que é montar um salão em São Paulo. Montar um salão na capital, isso com certeza vai ser um sonho prestes a se realizar, né? Então a gente tem esse desejo aí no coração.